Aqui tem! Chega de ficar na dúvida, gastar seu tempo e não receber Chega de embarcar furada, comprar coisa errada sem nem perceber Pra que ficar rodando tanto se pra ser feliz é fácil ainda bem Aqui tem! Preço baixo, variedade ainda bem Aqui tem! Aqui tem! É no comércio da cidade, ainda bem! Aqui tem! Aqui na cidade tem tudo o que você precisa, variedade, preço baixo, entrega garantida na hora Comprando no comércio você faz com que a cidade cresça e o desenvolvimento chegue até você Ainda bem! Aqui tem! Realização Associação Comercial Empresarial, apoio FACEB, patrocínio SEBRAE Aqui tem! Chega de ficar na dúvida, gastar seu tempo e não receber Chega de embarcar furada, comprar coisa errada sem nem perceber Pra que ficar rodando tanto se pra ser feliz é fácil ainda bem Ainda bem! Ainda bem! Ainda bem! Aqui tem! Preço baixo, variedade ainda bem Aqui tem! Aqui tem! É no comércio da cidade, ainda bem! Ainda bem! Aqui tem! Aqui na cidade tem tudo o que você precisa, variedade, preço baixo, entrega garantida na hora Comprando no comércio você faz com que a cidade cresça e o desenvolvimento chegue até você Ainda bem! Aqui tem! Realização Associação Comercial Empresarial, apoio FACEB, patrocínio SEBRAE